X6 X-Drive 5.0 1011 Oh, bonito hein? Bonito hein meu? Ó, tem um risquinho aqui na porta Olha Viu aí o risquinho? Tá aí E essa abre o teto? Abre Abre o teto, tá tudo tchauzinho Essa aí abre o teto E é blindada, né? Tá que legal, pneu usada boa Média, né? Mas vamos lá O incremento, Henrique Tabriava É de mil 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 Eu tenho noventa e um mil Ah, meu Blunker, melhor dizendo Blunker de São Paulo Mandando oferta, noventa e um mil reais Por enquanto, blindado, filé Bonito tomou, viu meu? Tem manual alguma coisa ou não? Tem manual? Não, uma olhadinha aqui Um carro desse aí se tiver Tem manual, chave reserva, chuleia, cadinha pra gente Chuleia, caseia, prega, botão, seis de borda Que às vezes tem, né? Um carro desse forte É, noventa e dois mil reais por enquanto Quem dá mais? Hã? Sem manual Tem manual? Não, não, não tem Sem manual Tem? Tem ou não tem? Tem Olha lá Olha aí, meu amigo Olha lá Ele tava apanhando dez a zero pra abrir o porta-luva Noventa e dois mil reais Eu tenho oferta É de São Caetano por enquanto Quem dá mais? Noventa e dois eu tenho A oferta por enquanto Noventa e dois mil reais A oferta de São Caetano Não mais Noventa e dois mil reais eu tenho É uma X6, meu amigo É, X3 Dez, onze, em leilão Noventa e dois mil reais por enquanto A maior oferta Não mais Noventa e dois mil eu tenho E se não mais eu vou vender Dole uma Noventa e dois mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dole duas Noventa e dois mil reais E se não mais É venda Lote dois tá na tela Só nave, hein, meu? Só nave A Maria, meu É bonito Olha isso aí É uma GLA 200 É uma Mercedes O leilão de hoje Tá caprichado, meu, não Virgem, só nave, meu Caprichado, hein É uma GLA 200 Olha que bonita Bonito, tô mal, vem Tô aqui, yes Vai pra lá Tem um pilar aqui, tá? Tem uma Setenta e dois mil reais aí É uma mão branca Mexeu na pilotagem Tá aí Setenta e dois mil reais Eu tenho por enquanto Não mais Setenta e dois mil Luiz C. Silva Tá mandando oferta Setenta e dois mil Incremento também é de mil e mil Bonito, hein? Bonito Tem manual? Tem tudo aí? Tudo aí, mão branca Manual? Chave reserva? Tem? Urra Olha o teto Olha o teto Olha o teto como é que é invocado Olha lá Olha aí Sobrepõe É Olha isso aí Sobrepõe Que beleza, hein? Setenta e dois mil reais Eu tenho e se ninguém mais Eu vou vender Dole uma Setenta e dois mil reais A oferta por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas Setenta e três mil Setenta e três mil E quatro 74 mil reais Eu tenho de oferta por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole uma Setenta e quatro mil reais Eu tenho de oferta E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E cinco Setenta e cinco mil É de abaixada Setenta e seis Eu tenho Alô, tijolo Setenta e seis mil reais Bonito o carro, né? Vou vender Uma Setenta e seis mil reais Eu tenho de oferta E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E setenta e seis mil reais e se não mais, tempo da internet é venda. Lote número 3, é o PIRUS, é o PIRUS, olha isso, é esse que é o híbrido, é esse que é o híbrido, é o híbrido, é o híbrido, é o híbrido, é fraco não mano, olha aí, olha o painel dele, parece uma espaçonave, é uma verdadeira nave, olha isso, que painel, bonito hein, manual, chave reserva, chuleia, caseia, tem tudo, tem tudo, 50 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, é chave reserva? Bom dia Beto Mendes, alô Beto Mendes, 50 mil reais o incremento é de mil e mil, eu tenho 50 mil, quem dá mais? 50 mil reais, híbrido, híbrido, é, tem aqui um detalhe aqui, olha aí, uma gambi, aí, tem uma gambiarrinha, é, tem que mostrar né, é uma gambiarrinha, 52 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais 52 mil, 52 mil, 52 mil reais eu tenho, nessa época de, cadê o Jean Carlos, de gasolina alta meu, que sorra, cadê o Jean Carlos, alô Jean Carlos, 52 mil reais é o PCPC17 meu, Aham, 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 52 mil reais por enquanto a oferta, não mais, 52 mil e três agora, é o Jean Carlos mandando uma oferta, 54, 54 mil reais, quem dá mais? 54 mil reais eu tenho de oferta por enquanto, não mais, 54 oferta, 54 eu tenho, 54 mil reais por enquanto, e 5, 55 mil reais a oferta por enquanto, não mais, 56 mil, 56 eu tenho oferta, 56 mil reais por enquanto, agora oferta, não mais. Eu não sei se o Sérgio Luiz está zoando, o que que é né meu, híbrido é movida água, ô Sérgio Luiz, é, 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 você faz o seguinte Sérgio Luiz, não vai falar para ele fazer no tanque né meu, eu vou falar um negócio, vou falar para o Sérgio Luiz, Aham, 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 aham meu, 58 mil reais eu tenho de oferta ah, tem outra também você pode pegar a mangueira é, é, e onde? inclui num tanque você pega, você chega em casa compra aquela mangueira você pode deixar a mangueira, né você pode parar lá na casa do vizinho você pega a mangueira, aquela mangueira grande a mangueira é grande é, e tal sim, 60 mil reais eu tenho de oferta papai do céu 60 mil reais, eu acho que a gente foi bem explicadinho, né 60 mil reais eu tenho e vou vender então agora, dou-lhe uma, é com água, né 60 mil reais eu tenho eu vou vender dou-lhe duas e 60 mil reais e se ninguém mais tempo da internet vai tomar um copo d'água, vai meu 60 mil reais eu também sou híbrido Reneguei, leilão 19 e 20 automática 1.8 56 mil reais eu tenho de oferta tá aí 56 mil reais eu tenho de oferta portanto, quem dá mais o incremento é de mil e mil eu tenho 56 mil e vou vender dou-lhe uma, alô de adema 56 mil reais eu tenho de oferta por enquanto 57 mil reais é é de araçatuba 57 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se não mais vou vender dou-lhe uma 57 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se ninguém mais eu vou vender dou-lhe duas e 57 mil reais e se não mais tempo da internet é venda lote 9 outro jipe Reneguei esporte 19,19 aí tem oferta 48 mil incremento é de mil e mil 48 mil reais ah esporte 50 mil reais automático 51 eu tenho quem dá mais 51 mil por enquanto 51 mil reais a maior oferta não mais 51 eu tenho oferta por enquanto quem dá mais 51 e 2 agora 52 mil reais eu tenho quem dá mais 52 mil 52 mil é direto de São Sebastião do Paraíso Minas Gerais Fernando Pereiro alô Fernando um abraço bom dia pra você 52 mil reais eu tenho de oferta por enquanto híbrido eu olho agora pra cima que eu vou lembrar eu vou lembrar da água inclusive tá cheio de água aqui viu meu é tá cheio de gotas d'água molharam o carro 52 mil reais é pra ver se vende mais né eu vou vender 52 eu tenho autorizou eu vendo uma 52 mil reais eu tenho de oferta por enquanto e se ninguém mais eu vou vender duas é venda é uma ix 35 14 que que é isso Raimundão ô Flávio você trabalhava na Mary Kay Mary Kay esse aqui não era o teu carro eu acho que é com esse que andava pra cima pra baixo eu já vi direto de Mary Kay é meu brincadeira isso aí será que é envelope ou será que é pintado meu cara é isso vou te falar já já vou te falar já é envelopes 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 é envelopes envelope ficou fácil então hein papai amado hein é envelope tava difícil de vender 37.500 eu tenho a oferta por enquanto o incremento é de 500 em 500 37.500 ix 35 14 15 37.500 e 8 e 500 38.500 eu tenho 38.500 é fluido é é certo uma green 38.500 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dole uma 38.500 eu tenho e se ninguém mais eu vou vender dole duas e 38.500 reais e se nove e quinhentos quarenta mil quarenta mil reais eu tenho e se não mais eu vou vender dole uma 40.000 reais eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dole duas e quinhentos quarenta mil riquinhas eu tenho direto de mongi é o bolonese é meu é a bolonha é bolonese é bolonese 40.000 eu tenho eu vou vender dole uma 40.000 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dole duas e 40.000 e quinhentos e se não mais tempo da internet é venda treze alerte Focus Dezesseis e sete leão, vem neném Trinta e um mil e quinhentos reais Oferta, o incremento é de quinhentos e quinhentos Trinta e dois eu tenho Olha o bojado aqui, hein Bojado tá na área, hein Trinta e três mil reais eu tenho Quem dá mais trinta e três e quinhentos Trinta e três mil e quinhentos agora Não mais, trinta e três e quinhentos Trinta e três e quinhentos eu tenho Trinta e quatro mil Trinta e quatro mil reais a oferta por enquanto Não mais, trinta e quatro eu tenho A oferta por enquanto Trinta e quatro mil reais É de Macatuba, São Paulo Trinta e quatro e quinhentos Trinta e quatro mil e quinhentos eu tenho Quem dá mais trinta e quatro e quinhentos Por enquanto, a maior oferta É de Farro, Pilha, Rio Grande do Sul Trinta e quatro mil e quinhentos Eu tenho a oferta Não mais, trinta e quatro mil e quinhentos eu tenho E se ninguém mais eu vou vender Dole uma, trinta e quatro mil e quinhentos eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais, trinta e cinco mil Trinta e cinco eu tenho e vou vender Dole uma, trinta e cinco mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dole duas e trinta e cinco mil reais E se não mais, tempo da internet é venda Lote catorze Sonata Olha, mas só nove, bicho Sonata onze e doze, nem eu Aí, trinta E estão posicionando uns torpedos aí do seu lado Eu não vou falar, viu Olha aqui, meu Dá uma olhada nesse aqui Mostra esses daí Mostra, mostra, mostra pra galera Olha as motinho Vamos mostrar, a moto, a moto Olha, dá uma olhadinha aí, Kodak Olha esses dois torpedos que tem aí, ó Para os próximos leilões, meu É uma Trump e uma BMW, meu amigo Olha que filé Isso aí pra você que tá na internet, meu amigo É só um doce É o que tá aí na próxima semana Acho que vai, vou só confirmar aí que dia que ela vai pra leilão Essas duas motos irão pra leilão aí nos próximos dias É bonito, hein Já? É bonito, bicho Bonito Chico último, vamos lá Lote número catorze É uma Sonata onze e doze, nem não Olha a Miliduque aí Aí o Deus do céu Ó, bonito, né Olha essa BBW Olha o Isaac aqui É O Isaac é É Ó, Trump Tem uma Trump É, uma Trump Vamos lá, lote número Então, lote número catorze Vem, vem É, tá aqui, ó Vai, Sonata GLS onze e doze Trinta e cinco mil e quinhentos Eu tenho de oferta por enquanto Trinta e cinco e quinhentos Contato solar e tudo, meu, Riqueta Trinta e cinco e quinhentos eu tenho E se ninguém mais eu vou vender Dois e uma Trinta e cinco mil e quinhentos Eu tenho de oferta por enquanto Olha o teto solar do bichinho Ó Trinta e seis mil reais eu tenho Trinta e seis mil reais eu tenho Trinta e seis mil e quinhentos eu tenho Bom dia, como vai a senhora? Trinta e seis mil eu tenho E vou vender Dois e uma Trinta e seis mil e quinhentos eu tenho Vai pra Pedro Leopoldo É venda É venda Cento e noventa lote Venda, hein? Venda Aqui parece uma espaçonave mesmo, hein? Isso Trinta e seis mil e quinhentos eu tenho Trinta e seis mil e quinhentos eu tenho Como é que ele fala? Cinquenta e três mil e quinhentos eu tenho Cinquenta e três mil reais eu tenho por enquanto É um lote cento e noventa Ronda Aiazira Três ponto zero V seis quatorze Colina Cidade lá que o Mário Negão, amigo meu Tem, tem chacra lá É de lá? De colina? É, ele tem chacra lá Mário Negão Mário Negão Você sempre fala dele aqui Pensa pra gente filha Você sempre fala dele pra gente aqui Lá de Baruri, né? É Entendi Cinquenta e cinco mil reais eu tenho do Consales de São Paulo E vou vender Dô-lhe uma Cinquenta e cinco mil reais Eu oferta por enquanto Cinquenta e cinco mil E se ninguém mais Eu vou vender Dô-lhe duas E cinquenta e cinco mil reais A maior oferta Se ninguém mais É venda Duzentos e sessenta e dois Ache cinco aí, Enriqueta Olha aí Blindada, sinistro, pequena monta É blindada Olha isso aí, meu bem, meu Aí sim Ô, louco Ô, louco É, bicho É lindo, hein? Bonita, hein? Bonita mesmo Olha aí Vamos lá Duzentos e sessenta e dois Tá na tela? Olha isso É pequena monta, né, mano? É pequena monta Pequenina Pequena monta Blindada, pequena monta Trinta e um mil e quinhentos Eu tenho de oferta Quem dá mais trinta e um mil e quinhentos Ó, a batida aqui na lateral, ó Trinta e um mil e quinhentos Eu tenho Alô, mesa Trinta e um mil e quinhentos Eu tenho É o Bom Frio de Santos Trinta e um mil e quinhentos Eu tenho Quem dá mais? Trinta e dois mil Agora você pode vender, mano Posso vender? Pode Trinta e dois eu tenho oferta por enquanto Não mais Trinta e dois eu tenho oferta E se não mais eu vou vender Dole uma Trinta e dois mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e trinta e dois mil reais E se não mais É venda E se não mais eu vou vender E se não faz